Estrela, você mora aqui Sabe-nos de unidade do céu Sabe-nos de unidade do céu Vamos cantar em ponte inteira Em ponte nova Enquanto o dia do estrel Que queres ficar um sonho Vivo de novo com essa galera Eu sou um sonho E por de novo com essa galera Chora que não pode assim Oliva Eu sou um sonho Abaixando um artigo Gritário Chora Share Ficou 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 Que o barco de amor você me dá pra falar Fica no chão, é com o resto da pôr E o corral de lá Que o chão é só o resto do rio A lua brilhada no céu Você vai vir pra mim, olha aí O rio de estar ou mais velho Você vai ouvir O rio de brilhada no céu Os arroz de brilhada no céu Quando passar a cor de brilha Finca a vida Enquanto amanhecer Quero estar só com você Quero estar com o raro com você Ei, 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 ei Olha só como me sorrindo e continuo Viva, 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 viva 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 Essa é a minha coração Vamos, sim Viva Essa é a minha história Viva A nossa receita Você não tá Eu morro O que você...